Eu tenho certeza que você pensa que não tem, né, acha, imagina que não tem o menor talento pra desenho, pra pintura, pra habilidades artísticas de uma forma geral, porque você só sabe desenhar boneco de palitinho, não é? E pensa coisas como é que seria tão bom, tão legal se você tivesse nascido com esse dom, com esse talento natural pra poder desenhar e pintar, não é verdade? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar por que que você e muitas pessoas pensam e acham dessa forma e também vou mostrar o porquê que não é bem assim também. Eu sou Alex Camanho, criador do canal Atelier Box, que tem como objetivo desmistificar o talento de habilidades artísticas pra você e pra todo mundo, principalmente quem pensa que não tem talento ou jeito pra pintura e desenho. Bom, seguinte, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi comentários desse tipo que eu acabei de falar no começo. E isso até mesmo quando nem desenhava tão bem, na verdade, até desde que eu comecei a desenhar, eu acho que eu já ouvi algumas coisas nesse sentido assim. E você já comentou ou já pensou isso ou já ouviu, se você já é artista, se você já desenha, já pinta, você já ouviu? Comenta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Se você é das pessoas que pensa isso, que acha isso de você, bota aqui embaixo a hashtag eu não tenho talento mesmo. Ou se você já ouviu isso, já desenha, já pinta, já é artista ali, profissional, artista por hobby mesmo, bota aqui a hashtag já ouvi também. Eu sempre tive um certo desconforto com o fato de ver isso, de ver pessoas falando e achando isso. Falando que não tem o menor jeito, que é impossível aprender, que não tem talento pra isso e que não vão conseguir aprender nem pintar nem desenhar. Até porque eu aprendi e devo admitir que inclusive eu peguei o caminho mais longo pra isso. Eu podia ter sido até um pouco mais rápido nesse meu processo de aprendizado. E eu vou te dizer também aqui nesse vídeo como o que eu acho, o que eu penso sobre essa coisa de talento e de dom, como é que se relaciona com as coisas que eu vou falar aqui, que eu vou explicar aqui pra você nesse vídeo. Mas eu já vou te adiantar que muitos artistas profissionais, inclusive, pensam também exatamente dessa forma, que tem também esse tipo de visão. em que o maior determinante para o aprendizado, para o domínio desse tipo de habilidade, é a vontade de querer aprender, muito mais do que qualquer tipo de talento ou dão natural pra isso. Eu comecei desenhando bonecos de palitinho e eu acredito que a maioria, muitos, se não a maioria dos artistas, também começaram com bonecos de palitinho. Me tomando aqui como exemplo um pouquinho, só pra poder contextualizar o que eu vou falar em seguida pra te explicar isso, eu comecei a desenhar mais ou menos com 9, 10 anos de idade, por causa de um trabalho que o professor de educação artística passou pra turma, quando eu tava lá na quarta série. Ele tinha passado um trabalho, uma tarefa de a gente produzir uma história em quadrinhos. E eu gostei muito da ideia, me animei bastante. Eu não desenhava antes disso, né? Eu não tinha essa prática, esse hábito de desenhar. Só o hábito normal que as crianças têm, assim, de vez em quando pegar no lápis pra desenhar alguma coisa, pra rabiscar e tal, eu não tinha hábito de desenho de fato, assim. Não tinha um hábito nem um gosto mesmo. Então eu me animei com essa atividade e pensei em fazer baseado em um desenho que eu assistia na época, que era o desenho e animação do Homem-Aranha dos anos 90, que é bem conhecida, assim, que eu gostava muito na época e por isso eu resolvi fazer sobre esse desenho, né? Na verdade, né, verdade seja dita, eu ouvi alguns colegas da classe falando, né? Alguns colegas lá da turma falando que queriam fazer sobre isso e eu também me animei, também quis fazer com esse desenho, com esse tema, né, do Homem-Aranha. Mas depois acabou que eles não entregaram, ninguém entregou. Acho que ninguém da turma inteira entregou esse trabalho. Só eu que acabei entregando, pelo final das contas. Porque acho que ninguém liga muito pra essa disciplina, né? Mas, bom, encortando a história, eu começava a desenhar nesse momento, assim, né, com bonecos de palitinho. Eu não desenhava direito antes. Então eu desenhava com boneco de palitinho e encontrei um problema que eu precisava solucionar pra fazer esse trabalho que eu me animei de fazer. Os bonecos de palitinho não permitiam que eu caracterizasse direito eles, né? Tinha algumas coisas que eu queria colocar pra diferenciar os personagens uns dos outros, mas com o boneco palito não dava. Então, usando a minha perspicácia e a minha vontade de tentar aprender e me aprimorar mais, né, eu comecei a fazer uns bonecos meio enchidinhos, assim, com um voluminho, pra eu poder desenhar os detalhes ali dentro. E assim eu acabei fazendo essa historinha, entreguei lá e gostei muito do processo. O resultado não foi tão bom, assim, não foi super artístico. Era só uns bonecos meio enchidinhos, mas eu gostei do processo. E, desde então, eu nunca mais parei de desenhar. Sempre busquei me aprimorar com essa mesma lógica que eu acabei de escrever, né, do boneco palito que eu transformei ali no boneco enchidinho. Eu fui fazendo com as mãos, com os olhos, com o nariz, buscando referências, copiando algumas coisas que eu via e incorporando no meu estilo, no meu jeito de desenhar, e fui progredindo bem pouco a pouco dessa forma. Mas eu adorava o processo de desenhar, o processo da descoberta das coisas, das técnicas de desenho, muito mais do que até o resultado final em si. Ahá, você deve estar pensando agora, ah! Isso é o talento natural, óbvio, talvez você tenha pensado isso. Mas calma, vamos por partes que eu vou te explicar direitinho, com base na minha argumentação daqui, né, o que que quer dizer esse momento aí que eu acabei de escrever da minha experiência. Olha só, é um pensamento muito comum isso, né, de achar que não tem dom, que não tem habilidade pra desenho. E eu vou te explicar aqui o motivo pra isso, e esse motivo eu tirei, essa explicação, né, eu não tô tirando da minha cabeça. Tem vários livros de desenho que falam um pouco alguma coisa disso que eu vou falar, mas tem um principal, que é uma das minhas principais referências de ensino de desenho, que é um livro que se chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Bom, o principal ponto aqui, e o primeiro ponto, é que quando você vai desenhar, principalmente pensando aqui em desenho de observação, né, você vai copiar alguma coisa, vai tentar desenhar alguma coisa que você está observando, na verdade, você não desenha aquilo que você está desenhando, você não desenha aquilo que você pensa que você está desenhando, ou que você está querendo desenhar. Ó, presta muita atenção nisso aqui agora. O que você desenha, na verdade, quando você está tentando desenhar por observação, são os símbolos pré-concebidos daquele objeto, daquela forma, daquela figura que você está observando e tentando desenhar. Você desenha os símbolos que você tem, que você já carrega, que você já traz consigo mesmo, para como que aquilo ali deve ser, como que aquilo ali deve parecer. Você, na verdade, desenha um símbolo pré-concebido que você tem para aquele objeto, para aquela figura que você está observando ali, querendo desenhar. Isso está relacionado com algo que muitos livros de ensino de desenho falam, no sentido de aprender a observar de verdade. Que o grande segredo para aprender a desenhar é aprender a observar de verdade, a treinar essa capacidade de observação e, a partir disso, treinar as técnicas, as habilidades manuais, para traduzir aquilo que você está observando para o papel. Eu sei que isso pode parecer um pouco abstrato demais, como assim observar de verdade, mas o fato é que existem exercícios, técnicas e ferramentas para você praticar e exercitar isso em você. Um segundo ponto aqui importante para trazer, que tem muito a ver com isso também, é quando você desenha de cabeça, o famoso desenhar de cabeça, quando não é olhando. Quando você está observando, por mais que você traga os símbolos, você ainda absorve alguma coisa daquilo ali que você está observando. Mas, quando você desenha de cabeça, tudo que você tem para poder fazer aquela figura ali, o seu objetivo de desenho, são os repertórios visuais que você já tem, que você já traz consigo. E aí é que o símbolo que você já tem vem realmente mais à tona ainda. Você só vai colocar ali como que você acha que aquilo tem que ser e vai trazer isso que a gente chama de repertório visual, de repertório gráfico que você tem para aquilo que você quer representar. E o que acontece quando as pessoas que não sabem desenhar fazem isso, o resultado que elas obtêm é um desenho que elas olham e falam ah, isso é um desenho infantil, isso é um desenho de criança, isso não tem nada a ver com a realidade. E por isso vem a conclusão, principalmente na pessoa adulta, de que não tem nenhuma habilidade para aprender, né? Não consegue nem sequer aprender nenhum dom e não vai conseguir aprender. E é nesse reconhecimento do desenho infantil que está o verdadeiro pulo do gato para você entender sobre por que que isso acontece, por que que as pessoas pensam isso. Bom, o que acontece é que justamente, mais ou menos, né? Ao longo do desenvolvimento da criança, mais ou menos aos 10 anos de idade, é quando a gente começa a ter uma percepção mais apurada da realidade, né? A gente consegue conceber melhor a realidade que a gente observa, que está ao nosso redor, e ao mesmo tempo, a gente começa a ter um senso crítico muito grande, né? Em relação a tudo, em relação ao que a gente observa, em relação a qualquer coisa. Então, juntando essas coisas, né? Juntando essa percepção da realidade com o aumento do senso crítico, o resultado é que a gente tem uma autocrítica muito grande com os nossos resultados de desenho. Então, mais ou menos nessa faixa etária, quando a gente desenha e percebe que o nosso desenho está muito fora da realidade, está muito fora daquilo que a gente observa, que a gente está vendo, a gente começa a ter essa sensação de incapacidade, né? De que não é capaz de representar aquela realidade ali no papel. E junto com isso, vem justamente a frustração e a sensação de que é incapaz de desenhar, de pintar e de aprender. Voltando aqui rapidinho ao meu exemplo, né? Foi mais ou menos nessa faixa etária que eu comecei a desenhar efetivamente, né? Mas a diferença foi que eu não me podei com esses sentimentos, com essas frustrações, né? Com essa comparação com a realidade. Na verdade, eu gostei e eu gostava muito também, assim, naquela época. Principalmente, ainda gosto, na verdade, né? Do processo do desenho, né? Do processo de desenhar, do processo de descobrir. Era isso que eu gostava. Então, o meu desenho não diferia muito das crianças da minha faixa etária nessa época. Mas a diferença foi que eu não me podei com essa sensação, com essa percepção de que meus desenhos não eram reais, né? Eu simplesmente busquei melhorar, gostava do processo e levei isso, né? Como atividade de hobby, porque eu gostava de fazer. Isso é o que acontece com a maioria, se não todos, os artistas, né? Seja artista profissional, seja artista que desenha e pinta por hobby mesmo. Todos começam assim e acabam superando esse obstáculo de uma forma natural, né? Já dizia o próprio Picasso, por exemplo, toda criança nasce artista. O problema é continuarmos assim enquanto crescemos, depois de crescido, né? Mais ou menos assim. Não sei exatamente as palavras, mas algo mais ou menos assim. E o nosso primeiro obstáculo desse continuar assim é justamente esse, nesse momento, nessa fase da nossa vida. Às vezes, eu acho até meio engraçado como que as pessoas aceitam e entendem a necessidade de etapas e fases de aprendizado em qualquer habilidade nova que você vai aprender. Ninguém espera pegar um carro pela primeira vez e sair um piloto de Fórmula 1. Ninguém espera você pegar uma bicicleta pela primeira vez e sair um ciclista maratonista profissional, não é mesmo? Mas se você pegar um pincel pela primeira vez para experimentar, para testar a pintura e não sair uma verdadeira obra-prima de arte, a obra da sua vida, você se frustra e tem a certeza, e usa isso como uma certeza e conclusão de que não tem dom, de que não tem habilidade e de que não consegue aprender. Ah sim, se você já chegou até aqui no vídeo, acredito que você está achando bem interessante o vídeo, né? Então, se você já deu like, já apertou aqui o botão do gostei, isso vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo a outras pessoas que, como você, possam se interessar, possam estar precisando ver isso, entender sobre isso também. Além disso, você mesmo pode ajudar esse vídeo a chegar nas pessoas certas, nas pessoas que realmente pode ser interessante assistir esse conteúdo, se você pegar e compartilhar o link com outras pessoas que você sabe que pode se interessar, compartilhar nos grupos também, de pessoas que podem se interessar por esse assunto. Bom, até agora, eu te dei o conceito e a explicação geral. Eu não sei se isso já foi suficiente para te convencer, mas eu posso ir um pouquinho além na explicação disso aí, desse fenômeno, do que está acontecendo em todo esse processo do aprendizado do desenho. Como eu falei, a maior parte dessa explicação desse conceito, eu tirei do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. E a autora se embasa em várias questões para trazer a argumentação dela, inclusive em estudos de Neurologia, de Neurobiologia, do desenvolvimento do cérebro humano nessas fases, inclusive, do próprio processo do aprendizado e também com experiências com alunos que ela teve. Então, veja que o livro se chama Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, não é o Esquerdo, o Direito. Isso tem muito a ver com a explicação dela. A questão é que a gente tem esses dois hemisférios ou esses dois modos de processar a informação, o Lado Direito e o Lado Esquerdo. As habilidades artísticas, criativas, de pintar, de desenhar, que são coisas um pouco mais abstratas, elas estão muito relacionadas com funções ativadas nesse processo que é chamado do lado direito do cérebro. E o lado esquerdo, ele é o lado que trabalha com as atividades e lida com as informações de forma mais racional, mais lógica, mais linguística, mais concreta. Então, o lado esquerdo é o lado mais dominante, o nosso processo mental mais dominante, das nossas tarefas do dia a dia. Tudo envolve muito mais as funções desse lado esquerdo do cérebro do que o do lado direito. Então, quando a gente vai desenhar, o que acontece é que esse lado esquerdo quer assumir o controle como ele faz a maior parte do nosso tempo. É sempre ele que está comandando mais, né? Então, para ele, não é diferente no processo de desenhar. No processo de desenhar, que é mais associado a uma atividade, a uma função para o hemisfério direito, o lado esquerdo é mais dominante e ele assume o controle. E é por isso que quando a gente desenha, quando a gente não tem muito das técnicas e das habilidades, não entende muito o processo da concentração ali no desenho, o que acontece é que esse lado esquerdo domina e traz justamente o que ele conhece sobre aquilo que a gente está tentando desenhar. Então, se eu olho para um objeto que eu quero desenhar, uma figura de observação, e busco desenhar aquilo, o lado esquerdo traduz o que é aquilo e um símbolo que ele já conhece e coloca ali para poder terminar a tarefa logo. É basicamente essa a ideia. Agora, trazendo isso para a questão do dom e do talento, o que eu imagino, o que eu suponho, é que pessoas que tenham, digamos assim, uma habilidade maior para entender e aprender de forma mais rápida, vamos colocar assim, é como se conseguisse fazer, ativar esses processos mentais de transição, de permitir que esse lado direito domine de uma forma um pouco mais intuitiva, talvez, de um pouco mais, por alguns motivos ou algumas razões, de uma forma mais dinâmica e mais automática até. Mas isso não quer dizer que não dê para aprender. Ao mesmo tempo, não quer dizer que quem começou a fazer isso de uma forma inicial mais natural vai conseguir se desenvolver a um artista completo, porque a gente vai depender de outras coisas ali para a pessoa de fato desenvolver a habilidade para níveis maiores. Então, os artistas mais bem-sucedidos, que têm de melhor técnica, de melhor habilidade de desenho, de pintura, não são necessariamente aqueles em que a gente teria um talento natural maior. São, sim, aqueles que se dedicaram, se esforçaram em aprimorar e aprender. Independente de ter ou não talento, algum tipo de talento natural. Eu, particularmente, vendo todo esse contexto, entendendo tudo isso e olhando o meu próprio histórico e as minhas dificuldades no meu processo de aprendizado, eu não entendo que eu tenha esse talento natural dessa forma. Talvez ali naquele comecinho, porque eu tive a vontade de tentar e de fazer independente do resultado que eu obtinha. Então, eu atribuo muito mais a essa persistência e essa vontade de aprender do que qualquer outra coisa. E existem atividades e exercícios para você estimular que o seu lado direito domine nos momentos das atividades artísticas, por exemplo, para praticar e treinar essa percepção, e essa sensibilidade do lado direito. E aí, com isso, eu te convenci ou não? E se eu te convenci, foi tipo efeito mind-blowing? Comenta aqui de novo para mim, por favor, se eu te convenci ou não, ou se pelo menos te deixar com a pulga atrás da orelha, porque eu quero muito saber. Também aproveita e não deixa de deixar a sua dúvida, seu comentário sobre o que você achou disso tudo que eu falei, porque tem muito mais coisa que eu posso trazer aqui sobre isso, e eu preciso de dar uma tateada aí para saber que caminho seguir a partir daqui. Então, é muito importante que você comente aqui sobre isso, sobre questões e dúvidas disso tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Também se inscreva no canal para poder não perder os próximos vídeos que eu vou postar e leia a descrição do vídeo, que pode ter ali informações atualizadas, informações complementares para você olhar. Então, valeu, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.